Cristiano Ronaldo tem estado no centro das atenções, depois da norte-americana Keafrin Merorga ter alegado que foi violada pelo jogador em 2009. Um caso que tem dado muito o que falar.Perante toda a polêmica, a família de Ronaldo já manifestou seu apoio ao craque português nas redes sociais, mas as mensagens de força ainda não acabaram. Ainda esta segunda-feira, dia 8, a mãe, Laura Isaveiro, e a irmã, Katia, partilharam uma fotografia do futebolista nas redes sociais com o objetivo de ser criada uma corrente de apoio ao jogador. Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele, por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo, pela justiça. Ele merece, escreveram na legenda da imagem, acrescentando as hashtags, Ronaldo estamos contigo até o fim, justiça, ele merece o nosso apoio.